A presença de rato nas lavouras de milho em Mato Grosso vem causando preocupação e prejuízo aos produtores. Em Nova Mutum, região norte do estado, uma propriedade registra perdas de aproximadamente 30% no milharal devido à presença da praga. Dos 4 mil hectares cultivados com milho nesta segunda safra na propriedade, 350 foram invadidos. Apesar da realização de medidas de manejo para o controle, o ataque foi devastador. O produtor Renan Leal Favreto, que é proprietário desse milharal que a gente está vendo nas imagens, comenta que a perda foi significativa em diversos estágios da plantação. Ele diz que é um problema novo e que não se imaginava que os animais poderiam fazer várias tocas na plantação, que é o que a gente está vendo. Ele diz que tem alguns ratos que saem do buraco, tem outros que não mesmo, com as medidas de mitigação, de contenção. Então, por exemplo, uma dessas medidas é jogar água nesses buracos. Então, nem sempre os roedores acabam saindo, já que eles possuem hábito noturno e perfuram o solo para comer a semente de milho, deixando assim o rastro de destruição por onde passa. A presença de rato nas lavouras de soja na temporada 2023-2024 já havia chamado a atenção dos produtores e especialistas. O consultor Clédson Guimarães diz para o site Canal Rural que várias lavouras que ele acompanha na região foram invadidas pela praga. Em uma delas, quase 3 mil hectares, cerca de metade da área registrada já tinha perdas causadas pelos ratos.